Composto por 50 estados e um distrito federal, Washington, possui cerca de 320 milhões de habitantes, incluindo 11,2 milhões de imigrantes delegais. É considerado a terceira nação mais populosa do mundo. E é por isso que devemos orar por este país, que além de ser a terceira maior nação do mundo, recebe muitos imigrantes e que muitos deles têm diversas crenças contrárias ao Evangelho. Elissa, por favor. O perfil religioso dos Estados Unidos vem mudando constantemente nos últimos anos. Apesar de ser considerado um país cristão, o número de protestantes tem diminuído muito ao longo dos anos. E o grupo que mais tem crescido é o que dizem que tem religião. Precisamos orar a Deus para que Ele continue salvando vida naquele país. Elissa, por favor. Os Estados Unidos da América são a maior potência mundial. E toda e qualquer ação tomada por eles, seja ela política, econômica, social, pode gerar conflitos, levando a guerra, entre outros que poderá interferir e repercutir no mundo inteiro. As forças armadas americanas atuaram em dezenas de conflitos no mundo que estão envolvidos hoje. Cerca de sete deles na Síria, no Iraque, no Afeganistão, Paquistão, Líbia, Iêmen e Somália. Por isso precisamos orar para que Deus tenha sabedoria e salve os governantes para que não tomem decisões que prejudiquem a todos os nações. A maior organização dos direitos humanos se encontra nos Estados Unidos. A ONU estabelece todas as diretrizes para outros países, abrangendo áreas como saúde, educação, fatores sociais e raciais, segurança e proteção, etc. Por isso precisamos orar para que Deus dê sabedoria e salve as pessoas que estão à frente da ONU, para que ajudem a trazer paz a todas as orações. Irmãos, o Senhor nos diz que nós devemos orar por todos. Todos carecem e necessitam de nossas orações e ações. Jesus diz, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Muitas das vezes é difícil nós irmos fisicamente, mas nós podemos, com os nossos joelhos dobrados, orar e contribuir para a nova missionária, para que eles que estão aí a cola espalhados, pregando o erro de reto de Cristo. Nesta noite, nós iremos orar ao Senhor com o hino que diz que nosso Deus é incrível. Nosso Deus é um Deus grande, porque o nosso Deus, Ele honra as nossas orações, contendo aos Estados Unidos e contendo a todas as nações. Nós temos que Ele tenha o poder de curar, de batizar e de salvar a todos, mediante as nossas orações. Amém? Amém! Amém! Amém. 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 Amém.